Passo agora a palavra para a Norma Lúcia Andrade dos Santos, presidente do Sinesp, para abertura e saudação. Boa noite a todas e todos. Quero saudar toda a mesa e agradecer por vocês terem aceitado esse convite. O Sinesp, desde sempre, desde a sua criação, tem um trabalho sistematizado sobre a cultura da paz e a não violência. E nesse trabalho, nós temos várias lutas congressuais que foram construídas ao longo desses 30 anos da existência do Sinesp. E esse ano, essa questão veio muito mais forte. E nós entendemos que a gente tem que repensar, rever e trabalhar muito a cultura da paz, da paz da sociedade, que ela será refletida imediatamente dentro das nossas unidades educacionais. Nós entendemos também que essa luta não é uma luta do sindicato, não é uma luta dos vereadores, essa é uma luta do dirigente regional, apenas da Secretaria Municipal de Educação, essa é uma luta que envolve toda a sociedade. Porque é na sociedade que nós vamos construir uma política e uma cultura da paz, para que todos nós possamos viver melhor dentro das unidades educacionais. E, acreditando nisso, nós estamos aqui nesse evento para que a gente possa discutir. E, após esse evento, nós vamos discutir também nas 13 DREs da cidade de São Paulo, porque a gente quer fazer essa construção conjunta, porque cada território é um território. E, às vezes, tem medidas que servem, que são comuns a todos, mas tem medidas específicas para territórios diferenciados. E nessa construção, depois que nós fizermos essa construção, junto com o movimento estudantil, junto com o Cresce, junto com os vereadores, junto com as diretorias regionais de ensino, o SME, o pessoal também, os estudiosos, como a que a gente trouxe, a Lara. Depois dessa construção, nós vamos voltar para nós fecharmos um documento e esse documento a gente entregar. Um documento que será construído por todos nós, e não apenas por um segmento. Nós, esses dias, em uma reunião com o SME, nós colocamos que nós queremos também participar do comitê, porque nós precisamos que esse comitê seja ampliado para que tenha mais atores, para que a gente possa conseguir... Não acredito em uma solução, mas eu acredito fielmente que tudo isso pode ser amenizado pela cultura da paz nas escolas. Eu queria agradecer a presença de todas, de todos. E é muito importante essa reflexão que nós fizemos. Estava aqui falando, o Toninho falou assim, bem perto de mim, falou assim, cada um trouxe um olhar. E é bom que cada um tenha o seu olhar. porque, como a gente falou no começo, e que a gente tem falado sempre, não há uma solução mágica para essa questão. Ela tem que ser uma construção coletiva. E, quando a gente faz uma construção coletiva, é muito difícil falar, ouvir, porque, às vezes, a gente quer falar e quer que a nossa opinião seja aquela que vai... que a gente vai bater o martelo e tem que ser assim. E ouvir é um dos processos mais difíceis até no nosso dia a dia, seja em qualquer situação. Mas, em uma gestão democrática, ela também é difícil. porque você tem que dar voz a todos os atores. Só que, na hora que você está dando voz a todos os atores, você, enquanto gestor, e aí eu vou falar do Sinesp, o que ele representa, porque nós representamos os gestores educacionais, nós temos também uma responsabilidade onde nós vamos acolher todas as falas e nós vamos ver o que é possível fazer dentro de todas essas falas. Porque, como gestores, nós temos autonomia até determinado ponto. Por quê? Porque nós estamos dentro do guarda-chuva, nós somos servidores públicos da Prefeitura do Município de São Paulo, e nós respondemos junto à Secretaria Municipal de Educação. E aí, dentro desse conjunto de situações, tem vários programas que nós, enquanto Sinesp, acreditamos. O Grêmio. Toda escola tem que ter um Grêmio. Nós acreditamos nos conselhos e a voz dos conselhos. Nós acreditamos na participação da comunidade e na participação coletiva. Mas só que essa construção coletiva não é fácil. Porque, muitas vezes, nós queremos X, mas nós temos uma portaria, um decreto, um currículo da cidade que diz que não. E, quando nós levamos esse não, fica muito difícil. mesmo na construção dos nossos projetos políticos pedagógicos, nós temos que seguir as normativas, nós temos que seguir o que está posto, e nós temos, sim, liberdade, mas uma liberdade dentro daquilo que foi construído dentro da cidade de São Paulo. E aí nós podemos discutir se essa construção é o que nós queremos rediscutir e estar sempre aprimorando para que as escolas do município de São Paulo sejam escolas com acolhimento, com aprendizagem, com respeito a todos e todas, independente de qualquer coisa. Então, quando nós estamos trabalhando nesse formato, nessa perspectiva coletiva, ela é uma construção difícil, porque nós esbarramos em políticas públicas que, muitas vezes, nós não concordamos e que ela tem que ser mudada. Mas tudo isso, toda essa mudança, ela só acontece numa discussão coletiva que tem que estar com a participação de todos os atores e atrizes. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, quando nós colocamos todas essas questões, o Sinesp, quando pensou nesse evento, que é o começo, não, não é o começo, porque nós já estamos trabalhando sobre isso há muito tempo. Nós temos decisões congressuais sobre isso. E nós temos um trabalho que está em continuidade. Mas, nesse momento, quando nós pensamos sobre isso, é porque nós entendemos que nós não podemos deixar a cultura da paz dentro das escolas se perder. porque nós sabemos que a sociedade está violenta e esta violência está dentro das unidades. Mas nós podemos fazer o caminho inverso, trazer a paz para as unidades para que também leve para a sociedade. Porque, quando esse menino vem com um material cortante na sua bolsa, eu achei muito interessante nessa semana que estava muito difícil a semana do dia 20, teve algumas postagens que eu achei muito interessante. Falava assim, cadê a mãe desse menino que não viu a bolsa dele? De que mãe eu estou falando? Porque, na minha região, as mães saem quatro horas da manhã para chegar no espaço do seu trabalho, no seu trabalho às sete horas da manhã. E ela vai demorar mais três horas para voltar e, quando ela chega em casa, esse menino e essa menina estão dormindo. Então, nós precisamos falar dessa questão social que faz com que a mulher da cidade Tiradentes viva muito menos do que uma mulher na Vila Mariana. Quando o Toninho, o vereador, professor Toninho Vespoli, traz que nós temos que falar dessa quantidade de mães solos, isso é também uma questão social muito séria, porque esses meninos e essas meninas estão sem a atenção, não porque as mães não querem dar atenção, porque elas não têm tempo para dar essa atenção, porque elas estão lá trabalhando para ganhar um salário mínimo, pagar aluguel e cuidar dessas crianças. Não dá para se pensar nisso e na questão de violência sem falar da questão social. E não dá para falar da violência sem falar que todos nós temos que trabalhar para essa questão da não violência. E trabalhar nisso é não eleger culpados, mas sim procurar esse trabalho coletivo para nós podermos ter medidas de proteção. Porque achar culpados entre nós acaba sendo fácil. Agora, nós sabemos, como a professora Lara falou, nós precisamos de políticas públicas, políticas públicas de Estado. e essas políticas públicas de Estado têm que ser construídas dentro de um coletivo. E aí, concordo com todas vocês, nós temos que ser ouvidos. Tem que ser ouvidos os gestores educacionais, tem que ser ouvidos os professores, tem que ser ouvidos os estudantes, tem que ser ouvidos os pais, tem que ser ouvidos os dirigentes regionais que estão lá em um nicho muito grande. Não tem uma diretoria regional pequena nessa cidade. Por quê? Porque essa cidade é muito grande. Essa cidade tem muitos. Há uma população enorme, uma população que é do tamanho de um país. Nós temos que ampliar a rede de proteção. E aí, a rede de proteção, ela tem que ser ampliada para todos. porque quando eu falo que essa menina e esse menino precisam de um atendimento na rede de proteção, nós não podemos descaracterizar que esse pai também precisa, que essa mãe também precisa, esse professor precisa e esse gestor também precisa. Quando nós trabalhamos de forma coletiva, nós temos que pensar em todos. Porque, se não for assim, amanhã, mais uma criança pode fazer algo que não é natural dela. E, falando tudo isso, um ponto que eu queria trazer também, quando muitos aqui da mesa trouxeram a questão das redes sociais, não podemos descaracterizar. Tem uma falácia na sociedade que a nossa população tem acesso à internet. Não tem. Às vezes, essa rede social que esse menino vê, então, ele coloca lá, tem um período, ele vê alguma coisa no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, e depois acabou os créditos. Vamos pensar assim. Ele precisa, e como que ele vai fazer uma pesquisa, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, e ele não vai reproduzir. A educação digital, ela precisa ser discutida. Por quê? Às vezes, eu vejo os colegas, professores, falam assim, mas o menino não fez o trabalho, diz que não tem internet. Mas ele fica no WhatsApp o dia inteiro. O WhatsApp é uma coisa. Você fazer um trabalho de pesquisa, você precisa de uma internet. Você não tendo esse acesso, você não consegue fazer a pesquisa. Você não conseguindo fazer a pesquisa, você não vai verificar se aquilo é fake news, se aquilo é verdade. E aí, como vocês sabem, quem trabalha com rede social sabe, quando você coloca uma mentira, tem tantas X visualizações. E quando você destrói aquela mentira colocando a verdade, ela não tem 10% de visualização. Por quê? Porque você não tem nem internet para pesquisar. Então, assim, nosso debate, quando falamos de violência, ele não é uma questão simples. Ele é extremamente complexo. e ele chega em tudo isso que nós falamos, na questão econômica, na questão de acesso à internet, que isso é uma questão séria, e não foi por acaso que o presidente passado não liberou a internet para as unidades educacionais. Tinha um fundamento ali. Então, nós precisamos fazer uma leitura, uma leitura muito ampla do que nós estamos fazendo como esta mesa, cada um trouxe um olhar sobre isso. E, finalizando, uma das coisas que é muito importante, que, quando nós formos discutir isso, nós não elejamos nenhum culpado, porque, senão, nós vamos ficar no... A culpa é de... Não. Precisamos de políticas públicas para que isso possa acontecer, porque cada um envolvido no processo tem o seu bom fazer ou o seu não bom fazer, mas tudo isso vai se ajustando conforme o diálogo vai acontecendo, e como a colega trouxe aqui, a questão da Thelma que trouxe do coletivo colaborativo e o coletivo dentro de uma construção para nós podermos conseguir dar conta disso. Isso não é fácil, não será, mas, se todos participarem, nós conseguimos. vai zerar? Impossível, mas vai reduzir? Sim. E nós não podemos esquecer que a questão, nós temos um processo democrático no Brasil onde a gente tem, a gente pode falar, ele é muito recente, porque a gente não podia falar. Se a gente pegar lá, eu sou, eu nasci em 66, então, quando eu nasci, com certeza, minha mãe colocou eu naquele famoso coelho, não era? Me deixou apertadinha durante os meses, muitos meses, quase três meses, a gente ficava assim, porque a gente não podia se movimentar. Hoje, a criança, ela nasce, ela já fica livre, onde os pezinhos se movem, as mãozinhas se movem, o pescoço e o olhar. E quem é mais antigo sabe que a gente não tinha isso. Parece um detalhe, mas não é. Isso é uma construção que foi colocado que a criança, o bebê, ele tem lugar e ele pode já se manifestar neste lugar desde o nascimento. Então, a gente tem que fazer essa construção e não esquecer do passado. Um passado recente que a gente sabe que tem uma parcela da população que quer que ele retorne. Então, a nossa luta é muito difícil e ter a fala de todos os segmentos mais ainda. mas a gente continua apostando que é uma gestão democrática em todos os locais que a gente vai conseguir avançar sobre esse tema. Obrigada a participação de todos. Nós, enquanto Sinesp, estudantes, pais, a gente vai continuar esse trabalho e agregando com mais atores e atrizes para que a gente possa levar algo robusto para o governo e falar a gente não está aqui só reclamando, a gente construiu e a gente quer continuar fazendo essa construção em conjunto. Muito obrigada.